José Monroi apresentou-se no Estoril ao volante de um Porsche 991 GT3 Cup. Uma decisão de última hora que o fez optar por não partilhar o carro. Com estes atrasos que vivemos hoje em dia devido à situação que estamos, foi uma situação de última hora que eu assumi tomar o risco de fazer sozinho. Um carro mais competitivo e que lhe dá a oportunidade de lutar pelos lugares cimeiros. É um carro muito equilibrado e muito competitivo para este tipo de campeonatos, ou seja, para pilotos, gentleman drivers ou mesmo pilotos mais competitivos. José Monroi foi o segundo mais rápido entre os G2 nas duas primeiras corridas do fim de semana, já na última, que foi o primeiro da classe.